Fala galera do YouTube, firmeza, Lucas Bekele aqui, hoje eu vou te dar pra vocês mais uma gameplay de jogo after Cold War. No vídeo de hoje eu peguei o nuclear com a melhor classe de MP5, que é essa classe que eu vou mostrar aqui pra vocês, então antes de mais nada, bora bater 50 likes aqui no vídeo, é só deixar um like aqui agora, e se você for novo no canal, clica no botão de inscrever-se para não perder outros vídeos de jogo after Cold War, Warzone e Modern Warfare que eu trago aqui pra vocês, beleza? Eu tava jogando com MP5 com lente Microflex LED, você pode usar o Iron Sight, eu falo um pouco mais quando começar a gameplay sobre isso. Boca com o supressor de agência, o cano força tarefa 9,5 polegadas, corpo com mira laser da SWAT e o carregador com 50 balas. Então, bora pro gameplay. Estamos aqui em uma baixa confirmada no mapa Nuktan, e essa classe de MP5 é bem legal porque ela é um pouco versátil, eu sei que muita gente gosta do Iron Sight dela, da mira de ferro, eu gosto de mesclar, tem partes que eu jogo com Microflex LED, tem vezes que eu jogo com Iron Sight, caso você prefira jogar com Iron Sight, você pode colocar o acoplamento que você goste, uma alça pra mirar mais rápido, sabe? Então, eu acho que isso se adequa um pouco. O que eu gosto do Microflex LED é que, na minha opinião, ela ajuda você a segurar um pouco mais o recoil, e não segurar mesmo, mas você conseguir mirar um pouco melhor, e isso consiga fazer maiores kills à distância, né? Tipo, enfim, long shot mesmo, ou de média distância na trocação, porque faz diferença pra mim, tá? Isso. Lógico, se você colocar às vezes um acoplamento ali que vai segurar um pouco o recoil, também pode ajudar você, mas pra mim, essa mira redondinha da DMP5 nesse COD não é muito legal, tem aquela outra mira quando você troca o cano que ela é aberta, e ali funciona um pouco melhor, eu acho, mas se você estiver jogando com essa classe parecida com a minha ali, com esse cano que eu uso, então pode ser que você tenha um pouquinho de problema com isso, e por isso que eu gosto de jogar com a Microflex LED em alguns casos. Outro ponto é que essa é uma arma que, puta, ela é amada e odiada ao mesmo tempo, ela já sofreu diversos nerfs e diversos buffs, não diversos, né? Mas deve ser umas duas vezes, assim, mas é que a gente tem que dar uma valorizada. Mas ela sofreu nerfs e buffs aí durante esse ciclo aí do Cold War, né? Sei que estamos ainda na temporada 4 indo pra 5, mas ela já passou por essas atualizações aí, e, mano, faz diferença porque tem vezes, durante um bom tempo ela ficou bem esquecida e ela voltou agora na Season 4 a ser usada. Sei que tem pessoas que preferem LC-10, Mac-10, AK-74U, né? A própria AK-SP, então tem algumas armas ali que batem bem de frente com ela, mas se você assistiu o último vídeo que eu postei, que era um nuclear ali que eu peguei, né? Um Nuckzinho que eu peguei, eu tava jogando com a MP5, ela tá legal. É uma classe que, no caso dela ali, eu tava jogando sem a mira, então se você quiser ver é só clicar no card aqui em cima que você vai ver esse vídeo aí e você pode ver também uma outra variação da arma. Mas, enfim, é uma arma bem legal, é uma arma que funciona bem. Eu queria saber de vocês se vocês gostam ou não dessa arma, porque, na minha opinião, ela é bem boa e, além dela ser boa, ela é nostálgica, né? Quem jogou outros CODs aí, a MP5 é uma arma muito famosa em CODs. Por exemplo, no próprio Modern Warfare, é uma arma que ela é usada, né? Se você joga Warzone, tem as duas classes pra você escolher. E lá ela era muito boa também. No começo desse COD aqui, ela era uma meta, ela era a submachine gun número 1 do jogo e depois foi mudando um pouco isso com os nerfs que ela sofreu. Agora ela voltou a ser utilizável, então acho que vale a pena o teste pra quem não jogou com ela, obviamente, né? Um outro ponto que é legal sobre essa gameplay em específico é que mostra muito esse ponto que eu falo sobre jogar um pouco pensando, né? Eu tenho uma movimentação um pouco mais devagar, eu jogo um pouco mais lento ali, puta, é... Camperando, entre aspas, não é entre aspas, né? Camperando mesmo. Mas eu jogo me posicionando muito bem próximo desse pau inimigo. Então, em certo ponto, o cara chama o Chopper ali, estão tentando me caçar, os caras estão vindo pra perto de mim porque só tô eu preso na casa ali. O tiro do Chopper tentando entrar pela janela, pelos lugares, me posicionam num lugar que não é muito próximo nem de porta nem de janela, porque se você ficar muito próximo de uma porta ou de uma janela, o tiro pode entrar, tipo, numa angulação ali que ele vai te acertar, então tem que tomar esse cuidado. E aí, eu consegui ficar ali, puta, eu movimentando muito bem, sei o que elas vão vir, vou dando um strikezinho pra pegar, consigo o Nucky e depois eu acabo morrendo ali. Esse é uma nuclear bem antigo, né, na verdade, então não tinha ainda a opção de soltar, né, o Nucky. E outras vezes eu acabei pegando Nucky nucleares de MP5, eu acabei não salvando porque eu já tinha esse, mas assim, é uma gameplay interessante por conta dessa movimentação ali que eu fico dentro da casa. Mas é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou do vídeo, já deixa um like aqui. E se você for novo no canal, clica no botão de inscrever-se para não perder outros vídeos de Call of Duty Cold War. É isso aí, valeu e falou!